mesmo. Pegadinha! Pegadinha, por favor! O assunção, já não chega! Você dominar o programa aqui no Brasileirão, no topo do cadeirão, agora você eliminou outra vez o Atlético Mineiro, você e o Denilson, hein? Juntinhos, a vida! Olha só você, na hora da maca, se passa você quer correr, né? Deixar só eu, né? É, mas a gente vai, mas a gente vai, mas a gente vai, mas a gente vai, mas a gente vai mesmo, hein? A gente vai. Pois é, assunção, o que mais chamou a sua atenção nessa classificação do Palmeiras? Pra você, qual foi o ponto decisivo? A disciplina tática, Palmeiras sem um jogador desde o começo do jogo, ele fez duas linhas de quatro, a coragem do Abel em não tirar o Veiga ou não tirar alguém, algum jogador de frente e colocar um volante. O que que ele fez? Ele colocou o Veiga de segundo volante pra jogar junto com o Zé Rafael. Então, eu acho que essa coragem fez com que o Palmeiras conseguisse essa vitória. Acho que o Abel é um cara corajoso, é um cara que, ele luta, ele trabalha, ele tem um grupo na mão e os jogadores entendem perfeitamente o que ele pede, né? Eu fiz um jogo na Rádio ontem, achava que no momento que o Danilo foi expulso, ele tiraria o Veiga e colocaria o Gabriel Menino, mas ele deixou o Veiga, recuou um pouquinho, matou o Veiga no jogo, que é um jogador que não sabe marcar muito, mas é um jogador que se dedicou bastante e correu muito. Porque o cara que não sabe marcar, ele a partir do momento que ele faz uma sombra no adversário, ele já tá atrapalhando. Mas ele grudou no Alan, né, Denilson? A gente viu o Palmeiras muito recuado buscando os contra-ataques e a gente via duas linhas de quatro. E a defesa do Palmeiras é uma defesa muito sólida. A equipe do Atlético, o ataque do Atlético, dificilmente entraria e entrou na defesa do Palmeiras ontem. Então, parabéns Palmeiras, parabéns ao Abel pela sua coragem e dedicação dos jogadores pela partida de ontem. Denilson, na hora da expulsão do Danilo, poderia realmente ter sido a derrocada ali do Palmeiras. A torcida entra, começa a incentivar, como poucas vezes eu vi, e o Palmeiras ganha uma estratégia. O Abel falou na coletiva em parede, em bloco, não é? E que o Galo, ao invés de tentar entrar pelo meio, não conseguia, forçava o jogo pelas laterais. E que, assim, Lourão, a gente tá acostumado a ver times fazendo isso, mas com certa velocidade. Não tá errado você tentar entrar pelos lados do campo, porque é natural o time perde um, perde dois jogadores. É proteger o gol e deixar os lados do campo com um pouquinho mais de espaço. Só que o Kuka, enfim, que é o comandante, e os jogadores, que são os protagonistas, eles não entenderam que tinha que acelerar mais. Que tinha que ter uma jogada individual pra quebrar uma linha de marcação. O Sussão falou da entrada do Gabriel Menino, que eu também imaginei que ele ia fazer isso, mas não, ele recuva o Veiga e ele deixa o Dudu de nove, porque ele bota o Rony por um lado, bota o Scarpa por outro lado, ou seja, ponta direita, ponta esquerda, e o Dudu de nove. E o Dudu de nove, ele perturbou demais. Você falou de sombra, de diminuir o espaço pra atrapalhar. O Dudu, com aquele tamanhozinho, atrapalhou demais. Então, assim, foi coragem do Abel e a entrega dos caras. Isso, pra mim, é o que mais me chamou a atenção, foi o comprometimento de falar assim, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, vamos esperar o que vai acontecer no jogo, e o Galo não fez nada, tanto é, Loirão. Se você pegar as finalizações, a mais perigosa pra mim foi a do Jair de cabeça, e o chute, dois chutes, acho que do Alonso e do Alonso. E a bola na trave do Hulk, né? É, mas ali foi uma tentativa... É, bola na trave. Aos 47. Tem uma na frente do goleiro que ele chutou. O do Hulk fez, passou a lateral. Já no finalzinho, mas assim, o Hulk não apareceu no... O Keno ontem, que foi protagonista no primeiro jogo, ele praticamente não tocou na bola. O Ademir, muito menos. Ô Chico, e eu fico pensando o seguinte, tem o lado psicológico, né? Que a gente sempre fala aquela história de cabeça fria e coração quente do Abel Ferreira, nome do livro, inclusive dele e da comissão. O Palmeiras se segurou, conseguiu levar um 0x0 pras penalidades, mas sabia que nunca tinha vencido com o Abel uma decisão por pênalti. Mas eu acho que isso nem passou na cabeça deles. Você acha que não? É uma força mental desse time tão grande, que no primeiro jogo já busca um resultado adverso, um 2x0 no segundo tempo, e busca um empate lá aos 46 com o Danilo. E quando tem o jogador expulso, a sensação que eu tive é... Tá bem, vamos organizar aqui, puxa o Veiga, coloca na transição muito rápida daí, porque ele teria o Dudu e o Rony exatamente pra buscar isso, ou seja, ele não deixou de estar no jogo, mas sabia que precisaria se defender. Porque o Galo também é um time de posse. Só que aí eu acho que o Kuka demora muito, quando o Denilson falou que o Galo tentou atacar pelos lados, ele tira o Hulk, inclusive, mais próximo da área, pra tentar fazer essa jogada. E muitas bolas eram alçadas e não tinha o centroavante, o Allan Kardec no banco. E aí só lá, depois ele bota o Sacha, que também não é um 9, mas faz a função. Tanto que tem um cruzamento que é o Nátio Fernandes, que aparece pra cabecear. Então ele tentou a bola aérea e não tinha ninguém pra ser essa referência no ataque. O Kuka também demorou pra fazer a leitura do jogo. E eu acho que a gente tá diante de um dos melhores treinadores que já habitaram o nosso país aqui, Renato. Porque você perder dois caras e ainda assim resistir até o final, apenas na organização tática do teu time, fazendo uma mudança aos 44 do segundo, a primeira vez que ele mexeu foi aos 44 do segundo, tendo dois jogadores a menos, eu nunca tinha visto. E aí, obviamente, que você chega nos pênaltis com muita força. É isso aí. E é força pra sequência também, hein, Sgarbi? Nossa Senhora! Força? Não, mas, Rê, pra mim esse jogo é um contraste perfeito entre a competência do Palmeiras, que, meu, nos dois jogos, né, mostrou que é um time que não se abala. O Palmeiras aprendeu a jogar uma noite de Libertadores com a Belfeira de um jeito que é bonito de ver, é legal de ver, né? A torcida entendeu muito bem ontem também, você foi perfeito. E a incompetência... O muro tá baixo, hein? O quê? Os torcedores do Palmeiras falam o muro tá baixo. O muro tá baixo? É, você não quer pular o muro. Nossa, sai fora, né? Nossa, tá empolgado aí, ó. Ah, sai fora aí, não. Não, tem que enaltecer. Pô, vou falar o quê? Tem que enaltecer o Palmeiras, não tem como, cara. É um time que, nos dois jogos, um jogo saiu perdendo por 2x0, jogando nada, do nada, em duas bolas, respira, faz dois gols, e ontem com dois a menos. Sorte de campeão. Ah, eu não diria sorte, eu acho que a sorte... Primeiro jogo, primeiro jogo. Eu acho que a sorte tá sempre junto com o trabalho, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Não, a camisa pesa, cara. A camisa pesa. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Eles tornou do Palmeiras, porque eles pertencem a uma outra circunstância. A sorte é, o que foi o trabalho, frase de Caminhão. Ô, Rona, Rona, eu tava falando antes, a gente mudou de assunto, você acertou o placar de jogo. Você não sabia qual o placar, né? Poder... Ah, é, 0x0, só que não disse quem passaria. É verdade. Parabéns, Ronaldo. Eu tenho boa memória. Você, Ronaldo, acertou. Ele queria gostar, menos um, menos um. Olha a tristeza, ele não queria lado nenhum. Aí, ó, cara dele. Você vê? Ô, 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 o Loro, o Loro Paraguai. Tem o... Vou trocar a mão aqui pra... Não, não é? Deixa eu falar pra você. E esse papo, esse papo da rapaziada aí. Que que acha isso aí? Os caras... Porque o Abel e o Abel... Os eliminados. É, os eliminados, né? É, os eliminados, né? É, os eliminados, né? Tá fraco hoje. Tá fraco, tá fraco, velho. Para aí, calma, que esse galo tá tão fraco que a gente não consegue nem escutar o galo. Tá o quê? Tá fraco, tá? Tá fraco, tá fraco. Tá fraco, tá fraco, tá fraco.